A gente sabe da importância do Corpo de Bombeiros, não só para a Ponte de Lacerda, mas para toda a região. Um trabalho que eles fazem diariamente, de salvar vidas, de colaborar com a nossa sociedade. E olha, hoje eles estão recebendo homenagem, é o projeto Calebe. Eles estão recebendo cartas da Igreja Adventista, manuscritas. E é um momento de muita emoção para todos eles que trabalham aqui em Pontes de Lacerda. Capitão Maia, como recebe essas cartas manuscritas por esses alunos ali da Igreja Adventista? É um momento de arrepiar. Arrepio, arrepio, porque assim, toda vez que fala sobre isso eu me emociono. A partir do momento que uma pessoa, de forma manuscrita, dedica aquele tempo para transmitir um carinho através do formato da letra. Aquele tempo para dedicar aquele carinho, aquele pensamento dela registrado no papel, simbólico. E foram diferentes tipos de papel, então assim, que dali foi um símbolo muito grande para os bombeiros. E que dali, assim, deixou a gente literalmente emocionado. Porque a gente está em todo momento em ocorrências de grande vulto, ocorrências simultâneas, com pouco efetivo. E a gente agradece a eles, a esse grupo Calebe, Operação Calebe, eu falo. Para tentar transmitir esse carinho para toda a sociedade aqui de Ponsacerto e toda a região. Tentar semear, capilarizar isso. Porque a gente está vivendo um momento de tristeza, momento de emoções afloradas devido a esse coronavírus, problemas financeiros. E esse grupo, esse grupo da Igreja Adventista, estão transformando vidas. E foi uma homenagem, assim, extremamente gratificante para todos os bombeiros militares. Em nome dos bombeiros militares, a gente agradece a Operação Calebe, capitaneada pela Igreja Adventista. Agora, o senhor disse, é emoção. Porque vocês estão diariamente aí em ocorrências que nem sempre são tão gratificantes, né? Então é momento de fôlego, de tomar fôlego recebendo essas mensagens. Exatamente, a gente recarrega nossas energias que, num momento particular, não está fácil. Não está fácil, efetivo estrangulado. A gente está com os bombeiros lá em Vila Bela, lá em Comodoro, em Jauru. Estou sem ver meus familiares já faz 65 dias. Minha esposa, que eu mais amo na vida, estou longe dela. Faz 65 dias, porque encarando, estou à frente, na linha de frente dessa guerra biológica. Longe do meu pai, da minha mãe, que é a minha base familiar, meu alicerce, que recarrega nossas energias. E com isso, com essa Operação Calebe, me recarregou as energias. Recarregou nas energias para a gente ir para o fronte de batalha novamente, atender a pessoa com qualidade, ajudar as pessoas, dar atenção. E literalmente fazer o bem para cada pessoa aqui de pão à cerda. E atender a pessoa com a gente ir para 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 a gente ir Obrigado.